Fala galera, beleza? Emerson BR aqui trazendo para vocês mais um vídeo e no vídeo de hoje eu irei ensinar como fazer o upgrade do sistema operacional, seja o Windows 7, Windows 8 ou 8.1 para o Windows 10. Algumas pessoas me pediram esse tipo de vídeo porque não estão conseguindo, fizeram a reserva do Windows 10 com seus sistemas operacionais anteriores, mas ainda não receberam a mensagem para fazer o download. Então eu vou ensinar aqui passo a passo como fazer e mostrar também como você pode fazer o backup, algumas coisas, algumas ferramentas que podem te ajudar na hora de fazer o update sem você se preocupar em perder, por exemplo, os seus arquivos, beleza? Então vamos lá, no link da descrição deste vídeo eu vou deixar o link da página oficial da Microsoft, que é essa página aqui, tá? Então aqui você pode baixar a ferramenta através deste link download do 32-bit version ou 64-bit, tá? Se você possui mais de 4GB de memória RAM ou 4GB de memória RAM, a partir de 4GB de memória RAM, você necessariamente precisa instalar a versão de 64-bit. Se você tem menos de 4GB, no caso 3GB, você tem que instalar 32-bit. Se você tiver menos de 3GB e instalar 64-bit, vai funcionar? Vai funcionar. Porém, como o seu sistema vai ter uma solicitação maior de dados, né? Então muitas informações a mais serão enviadas para a memória RAM. Então se você não tiver 4GB, pelo menos, o seu computador vai ficar instável, né? Vai ficar um pouco lento e vai ficar bem estranho. Então, instale 32-bit apenas se você tiver menos de 4GB de RAM. No caso, até 3GB, 32-bit. Acima de 4GB ou a partir de 4GB, 64-bit, beleza? Então, beleza. Se você fez o download aí, né? Deixou em qualquer parte do seu computador, ele vai baixar o Media Creation Tools X64 ou X86, que seria o de 32-bit, beleza? Vai executar, pode executar como administrador. Aqui eu já estou com o Windows 10, tá? Mas eu estou mostrando aqui só para vocês verem como que é. E abrindo esse Media Creation, ele vai abrir essa janelinha aqui, né? Então ele está me perguntando, o que você deseja fazer? Atualizar este computador agora ou criar mídia de instalação para outro computador? Isso significa que você vai, no caso, baixar a ISO, a imagem ISO do sistema operacional. Aí você utiliza o Rufus, por exemplo, monta essa imagem em um pendrive e assim você consegue instalar o Windows em outros computadores. No seu caso aí, você quer fazer o update do seu Windows atual para o Windows 10, você vai utilizar a opção atualizar este computador agora e vai avançar. Ele vai fazer todo o processo de download, né? E depois vai começar a aparecer as janelinhas para você dar continuidade, tá? Aqui no caso, eu não vou dar continuidade porque eu já estou com o Windows 10, eu acho que não vou nem conseguir fechar. Deixa eu abrir o registro de tarefas. É aqui mesmo, né? Menos detalhes. Ah, pá, fechou. Beleza. Então, é por aqui que você vai fazer o update, certo? Aí, tem a questão do serial. Se você tiver o Windows original, né? Você vai ter aquele serial que é para o Windows original. No caso 7, 8 ou 8.1. Esse mesmo serial, ele só vai servir pela primeira vez quando você fizer a atualização para o Windows 10, tá? Ele vai converter esse serial em um novo serial. Aí, você me pergunta, mas se eu precisar formatar alguma vez o meu Windows, como que eu vou fazer? Eu vou usar o mesmo serial do Windows 7, Windows 8, 8.1? Não, você não vai usar o mesmo serial dos sistemas anteriores. Você vai usar o novo serial. Mas aonde que eu vejo esse serial? Você vai utilizar esse softwarezinho aqui. Que não passe de mágicas, apareceu aqui, né? Que é o Producei. Esse softwarezinho, ele é bem leve, né? E ele serve exatamente para você descobrir aí o serial do seu sistema operacional. Gente, se for utilizar esse software, não tira a print, porque a sua chave vai estar aqui, né? O serial de todos os produtos da Microsoft que tiver no seu PC instalado vai estar aqui. Então, não tira a print para mostrar serial para as outras pessoas. Porque se ela usar o mesmo serial, pode ser que o serial seja bloqueado pela Microsoft, né? Quando muita pessoa fica usando o serial, a Microsoft acaba colocando esse serial na blacklist. Então, aqui está, né? Inclusive, ele mostra até o serial do Internet Explorer, no caso da Microsoft Office Professional. E aqui nós temos o Windows 10 Pro. Eu deixei, né? Embaçada a imagem, porque ele está mostrando o serial. Então, aqui você consegue ver o serial dando um duplo clique. É possível você copiar e colar. Então, grava bem esse serial aí, porque todas as vezes que você precisar formatar, fazer uma instalação limpa, ou seja, apagar tudo do sistema e instalar ele novamente, você vai precisar desse serial, né? A Microsoft, ela tem um esqueminha que parece que ela já consegue gravar, que o seu computador já foi instalado uma vez no Windows 10. Então, talvez ele nem necessite do serial, né? Ele faça a instalação sem precisar do serial, porque o seu computador, ele já... A Microsoft já tem informação, né? No caso, que essa ativação pode ser feita provavelmente através do BIOS. Alguma informaçãozinha, o serial, por exemplo, pode ficar gravado ali na BIOS. O FI BIOS, por exemplo, tem essa característica. Aí, talvez ele não precise. Mas se pedir o serial, grave esse número de serial, coloca no lugar bem guardadinho para você não perder e ter dor de cabeça, beleza? Então, tranquilo. Agora, o próximo passo, né? Vocês já viram como faz a atualização, já viram como ver o serial, né? Se caso você precisar dele alguma vez. Nesse caso, é para quem tem o sistema original, tá, gente? Quem tem o sistema paralelo, o sistema pirata, vai precisar ativar, vai precisar de um serial. Esse serial você procura na internet, né? Método de ativação. Eu não vou ensinar porque não seria adequado, né? Então, por isso que eu não vou ensinar aqui como que faz a ativação ou coloca um serial aí paralelo para funcionar, tá? É bom. Bom, o outro método, se você tiver com receio de fazer a atualização, achando que vai perder arquivo, porque pode ser que algumas coisas não migrem 100%, alguns arquivos fiquem faltando, alguma coisa. Dificilmente acontece, mas se acontecer, você vai ficar bem frustrado. E para que isso não ocorra, o que você pode fazer? Criar uma nova partição e nessa partição você jogar todos os seus arquivos pessoais, né? Já que você talvez não tenha aí um pendrive, um HD externo ou outro HD para guardar suas informações. Então, você vai fazer o seguinte, vai vir aqui no menu iniciar, no caso aqui, como é o Windows 10, ele já está tudo pronto, nós vamos abrir o gerenciador de disco. Se você estiver usando o Windows 10, o Windows 7, desculpe, você vai digitar gerenciador de disco no campo de pesquisa, na barra de pesquisa do Windows, né? Aí você digita gerenciador de disco e ele vai mostrar um íconezinho que é igual a este aqui, né? Aliás, a maletinha é vermelha e você consegue visualizar essa mesma janela aqui, tá? Então, nessa janela, o que você vai fazer? Você vai pegar a partição do seu HD principal, que seria C2 pontos, que é o meu caso aqui, vai clicar com o botão direito e depois em diminuir volume. Esse tempo, né, de consultando espaço de diminuição, ele pode demorar de acordo com a velocidade aí do teu disco ou sistema em si. Tem alguns sistemas que fica bem lento e demora bastante, tá? Aí aqui ele está perguntando para mim quanto de espaços em megabyte eu quero diminuir. Aqui, no caso, daria aproximadamente 119 gigas, né? Que seria 119 gigas. Então, vamos diminuir apenas 19 gigas. Não vai dar 19 gigas, vai dar um valor menor, né? Então, vamos clicar em diminuir. Vamos ver aí. É, deu 19. 19,09. Beleza, ele vai criar uma partição não alocada. O que você faz agora? Clica com o botão direito, novo volume simples, avançar. Se quiser criar a partição aí, no caso, desse mesmo tamanho, deixa assim mesmo, não muda nada. Avança, avança, escolhe a letra da unidade, no caso aqui vai ser i2 ponto, porque eu tenho um monte de HD, né? E aqui coloca algum nome, no caso vai ser backup. Beleza? Avança, conculei. Beleza. Aí ele abriu aqui a nova partição. Aí agora, como que eu faço o backup, Emerson? É simples. Você vai entrar na pasta que você quer copiar e vai jogar lá para dentro. Então, no caso aqui, deixa eu pegar só alguns ricos, senão vai desembarraçar tudo. Vamos supor, isso aqui é só atalho, né? Digamos que você passa de jogos. É só pegar e jogar aqui dentro. A mesma coisa, joga aqui dentro. Tudo vai ficar no i2 pontos. E na hora de você formatar o seu sistema operacional, você só vai excluir a partição maior. No caso aqui, nós temos uma partição de 19 GB. Então, na hora de formatar, na janelinha, né? Que pedir para você excluir a partição ou a partição que você quer usar para instalar o sistema operacional por cima, você não faça isso na partição que você criou, que seria aqui no meu caso a de 19 GB. Então, você pode jogar todos os seus arquivos aqui, né? A partição você pode criar um tamanho maior, se você tiver jogos ou arquivos mais pesados. Então, você cria uma partição maior. Ah, Emerson, mas aí, depois que eu instalar, o que vai acontecer? Essa partição sempre vai ficar ali? Se você não excluir ela, ela sempre vai ficar. Mas se você excluir, é muito simples de voltar ao normal. Você vai abrir o gerenciador de disco. Vai clicar com o botão direito aqui. Excluir volume. Sim. Claro, faça isso quando você tirar todos os seus arquivos, senão você vai perder, tá? Aí, ele vai ficar não alocado. Vem aqui na partição C. Exceder volume. Avançar. Ele já está me informando que tem uma partição ali de 19.550 MB, né? No caso, vamos selecionar ela. Avançar. Concluir. Prontinho. Rapidinho, ó. Já voltou o meu espaço ali de 237 GB total, né? E a partição foi aquela que eu criei de 19 GB. Ela foi excluída sem nenhum problema. Então, vocês podem fazer isso aí para que vocês possam fazer o backup com segurança, né? Caso você não tenha um pendrive, HD externo, você pode fazer isso tranquilamente. Aí, quando você faz a atualização do Windows, ele vai criar uma pasta chamada Windows.old. Geralmente, essa pasta pesa mais de 20 GB. Então, você vai estar perdendo espaço. Como que eu faço a exclusão dessa pasta, né? Porque você não consegue apertar Shift e Delete ou excluir assim tão fácil. Ele não permite. Você vai usar o limpeza de disco. Já instalei o Windows 10. No caso, fiz um update do 7 ou do 8.1 para o Windows 10. Vim aqui em limpeza de disco. Você vai escolher a unidade que está o seu sistema operacional. Que no meu caso é C2 pontos, né? Agora, ele vai fazer o cálculo. E vai abrir essa telinha aqui. Aqui, você pode exibir os arquivos, né? Para ver o que tem e etc. E aqui, você vai clicar no caso em limpar arquivos do sistema. Não se preocupe porque ele não vai fazer a limpeza agora, tá? Ele vai fazer depois que nós passamos desse processo. Escolhe C2 pontos novamente, né? Aqui tem várias unidades. Ok. Vai calcular novamente. E é possível fazer outro tipo de limpeza. Não só dos sistemas operacionais anteriores, tá? Então, aqui por padrão, ele já vem selecionado algumas coisinhas. Eu acho que eu já até excluí. Arquivo de instalação temporárias do sistema operacional. Deixa eu ver. Eu acho que ele não vai estar mostrando. Não vai mostrar aqui para mim. Ele não vai mostrar, mas a princípio, você vai escolher sistemas operacionais anteriores, algo relacionado a sistemas operacionais anteriores. Depois que você escolheu, você clica OK. Ele vai perguntar novamente. Aí você consegue fazer a exclusão total dessa pasta Windows. Mas lembrando, se você fizer isso, nunca mais você vai poder reverter a atualização do Windows. Digamos que você não gostou do Windows 10 e quer voltar para o sistema operacional anterior. Se você excluir a pasta Windows. Windows.old, você não vai poder voltar para o sistema anterior, tá? E você vai ter que baixar o Windows novamente, fazer uma instalação limpa, né? E não vai dar para retornar tudo que era antes, tá? Vai ser tudo novo novamente. Então, é isso, galera. É um pequeno vídeo. É bem simples, né? Eu queria fazer através do meu sistema, porque eu tenho um RAID 0 aqui, que está com o Windows 7 ainda. Mas como a minha internet é muito lenta, vai demorar para baixar, né? E eu já acostumei com o Windows 10, estou gostando bastante, já estou utilizando há um bom tempo. E eu quero saber também a opinião de vocês, o que vocês estão achando do sistema operacional, se vocês gostaram. Eu sei que algumas pessoas estão tendo problema aí de alguns bugs, por exemplo, da data e da hora. Alguns não conseguem abrir o visualizador do Windows, de imagens, no caso, né? Ou media player. Então, assim, são bugs que estão ocorrendo com uma pessoa ou outra. Isso pode também aí ter relação com a configuração do PC, né? Não deveria ocorrer, mas está ocorrendo. Mas eu creio que a Microsoft irá se pronunciar, né? Para que as pessoas que estejam com esses problemas, esses problemas sejam solucionados, beleza? Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado de mais um vídeo. Se vocês quiserem um vídeo falando sobre alguma outra coisa relacionada ao Windows 10, pode deixar sua opinião aí, dê a sua sugestão que eu irei fazer o vídeo, beleza? Grande abraço a todos e valeu, até a próxima!